Chega e eu adoro, aquele homem estava em processo de demônios, mas para os irmãos entenderem melhor a história, a Bíblia fala que aquele homem não tinha cadeia que segurava, não tinha os agrilhões que o segurava, quando eles pegavam e prendiam, aquele homem ficava em processo, quebrava a cadeia, quebrava os agrilhões, quebrava tudo e saia para fora. E imagina que naquele período as cadeiras eram as fortalezas, mas nada segurava aquele homem, a Bíblia fala que aquele homem ficava em sepulcros, aquele homem andava durante o dia e durante a noite, e o povo daquela cidade tinha o método daquele homem, eles corria daquele homem quando aquele homem passava, Agora observa o tamanho do poder de Jesus Cristo que você tem, e quando Jesus Cristo chega, a Bíblia fala que de longe, além de Jesus, ele corre e prostra os pés do Senhor, e fala que ele tem eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia que ele tem eu contigo, ele sabia que ele era o filho de Deus, você tem um bom, você não está sozinho no mundo, você tem um Deus que velha pela sua vida, você não precisa temer as tempas, você não precisa temer o mundo, você não precisa temer uma cometa, você não precisa temer a sua ego, de merda não, Porque maior do que isso é Jesus Cristo, e Jesus se ama tanto, mas tanto, que ele sendo Deus, ele moveu pela sua vida, o poder que esse homem tinha, é Jesus, a Bíblia fala que o endemoniado de Gadarenos, aquele homem que era possesso, Jesus pergunta qual o seu nome, Legião, porque era muitos,